Meu amigo aposentado, minha amiga pensionista, presta muita atenção na informação que foi disponibilizada e que saiu em Brasília hoje. Aposentados poderão ter reajuste de 5% no salário se projeto for aprovado. Entenda como vai funcionar e quem vai ter direito em 2024. É isso mesmo, você que é ou aposentado ou pensionista do INSS pode ter um novo reajuste de 5% no seu benefício, no seu salário, ainda a partir do mês de maio. Nós vamos comentar sobre esse assunto porque é um assunto que desinteresse a muitos aposentados, milhões de aposentados e pensionistas em todo o Brasil. Afinal de contas, todos gostariam de ter esse novo aumento, esse incremento de 5% no seu benefício mensal. E agora nós tivemos uma nova aprovação na Câmara dos Deputados e eu vou trazer para você essa aprovação que nós tivemos. Deputados que votaram a favor do projeto 1.468 desse adicional de 5% na sua aposentadoria. Então se você é aposentado, você é pensionista, quer receber esse aumento de 5%, quer saber quem vai ter direito e o que fazer para receber e ter esse adicional no seu pagamento mensal, presta muita atenção e fique atento a esse vídeo que eu vou passar todas as informações. Quem vai receber, quem vai ter acesso, quando vai começar e o que você precisa fazer para receber o incremento de 5% nas aposentadorias do INSS. Muito prazer, eu me chamo Thiago, para você que não me conhece e a minha função aqui é trazer para você aposentado, trazer para você pensionista, todos os dias de domingo a domingo as principais notícias, as últimas informações, tudo que sai no mundo do INSS para deixar você aposentado, para deixar você beneficiar sempre muito bem informado com informações com transparência, verdadeiras e com clareza, para que você não seja enganado e para que você esteja sempre muito bem informado. Bom, vamos começar as informações, é muito importante que você compartilhe esse vídeo, porque muitos outros aposentados que terão direito a esse aumento de 5% nem estão sabendo dessa informação e dessa mudança que nós tivemos hoje em Brasília. Então, já compartilha esse vídeo para que outros beneficiários tenham acesso também. As comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados votaram a favor do Projeto 1468 de 2023, que prevê o novo adicional de 5% na aposentadoria dos segurados do Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, tá? Dessa forma, a campanha em defesa do quinquênio dos segurados adicional pago a cada 5 anos saiu em 2023 na sede nacional do Sindinap, que é o Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos, que é agora o responsável pelo movimento, pelo trâmite do projeto do quinquênio, que disponibiliza 5% de aumento na sua aposentadoria. O pagamento será custeado pelo Orçamento da União e incorporado ao benefício. Quem vai ter direito? Como solicitar? Como recorrer? Quais são os requisitos, então, para receber esse aumento de 5%? Será que todos vão poder receber? Nós vamos conferir tudo isso e muito mais a partir de agora. E começando, claro, a falar sobre a defasagem no reajuste, no seu salário. Quero fazer uma pergunta aqui para você, beneficiário. Você percebeu que o seu salário veio abaixo da inflação? Você percebeu que o seu aumento de 2023 para 2024 já não é suficiente para cobrir e suprir todas as suas necessidades? Você vai no mercado em 2024 e com R$90, você não compra aquilo que você comprava com R$90 ano passado. Então, isso se chama defasagem salarial. A inflação subiu mais do que o seu salário. Você perde poder de compra. Então, primeiramente, a proposta 1468, ou melhor, 1468, do deputado Pompeu de Matos, traz modificações na Lei nº 8.213, lá de 1996, que trata dos planos de benefícios da Previdência, visando criar o adicional de 5% na sua aposentadoria, na sua pensão, até mesmo no seu benefício de prestação continuada. Segundo a justificativa do deputado Pompeu de Matos, autor do projeto, o objetivo de disponibilizar esse aumento de 5% é minimizar a defasagem no reajuste dos benefícios comparados ao salário mínimo, tá? Então, se a gente fala que trata do aumento do salário mínimo, é claro, o aumento do salário mínimo foi maior, né? Mas, mesmo assim, o aumento que o beneficiário teve no salário mínimo já não supri todas as necessidades mensais. O aposentado, o pensionista que recebe o salário mínimo, hoje, passa por muitas dificuldades financeiras e teve um aumento de quase 7%. Aquele beneficiário que recebe acima do salário mínimo teve um aumento de pouco mais de 3%. Essa é a defasagem. Por que esses beneficiários receberam menos do que os beneficiários do salário mínimo? E a gente não tá aqui questionando o aumento do salário mínimo. Nós estamos questionando justamente o aumento de quem recebe acima do salário mínimo que deveria ter recebido a mesma porcentagem do beneficiário que recebe o salário mínimo aqui no Brasil. Então, o próprio salário mínimo representa o piso das aposentadorias, o valor mínimo que uma pessoa aposentada pode receber. Desde que assumiu o seu mais novo mandato, no início de 2023, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vem garantindo reajustes acima da inflação para o piso salarial. Porém, por conta dos frequentes reajustes focados apenas no salário mínimo, este acaba sendo maior do que dos demais benefícios, tá? E esse projeto, então, do Pompeu de Matos não traz diferenças entre aqueles que ganham o piso e quem recebe um benefício maior. Isso significa que, se a medida for aprovada, vai garantir um reajuste de 5% a cada 5 anos para todos os beneficiários do INSS, independentemente do valor que você recebe na sua aposentadoria. Se você recebe um salário mínimo, você vai ter esse incremento de 5%. Se você recebe qualquer valor acima do mínimo, você também vai receber esse incremento de 5%, tá? Não tem diferença. E é assim que o governo federal deveria tratar os beneficiários que recebem acima do mínimo. Sem diferença nenhuma, tá? Então, idosos no foco da economia. O deputado Pompeu de Matos afirmou que baseou esse projeto do Quinquênio na proposta que prevê esse aumento de 5% para juízes e para membros do Ministério Público, né? Então, se o pessoal, né, trabalhadores públicos aí que recebem diretamente do governo federal podem ter um aumento de 5%, podem ter aumento que eles mesmos escolhem, né? Por que o aposentado, por que o pensionista não pode ter um reajuste mais justo, né? Então, o deputado que ganha mais de 30 mil reais tem aumento todos os anos. E o aposentado pensionista que recebe 1.412 reais não consegue nem comer direito durante o mês, né? Tem um aumento precário aí que não supre nem metade das necessidades. O aposentado tá tendo que fazer empréstimo consignado pra poder comprar comida, pra poder comprar aquele botijão, gás de cozinha, né? Pra poder cozinhar. Então, é tenebroso isso que acontece aqui. Olha só o que o Pompeu de Matos falou. O Conselho Nacional de Justiça decidiu que os juízes podem ter Quinquênio e eles já estão reivindicando 15 anos para trás. Nós não queremos nada atrasado. Nós queremos somente daqui pra frente. Foi o que falou o Pompeu de Matos, né? Então, já é difícil assim. Imagina se fosse pro aposentado requerer, né? O que era devido de 15 anos atrás, igual os membros aqui da Defensoria Pública estão fazendo, né? De acordo com o presidente do sindicato dos aposentados que está na frente do projeto agora do Quinquênio, né? O Milton Cavallo, ele é o presidente desse sindicato. Por conta da composição do atual Congresso, a aprovação de uma proposta desse tipo pode ser difícil. Mas a medida coloca o idoso no foco da economia, debate que precisa ser travado com o envelhecimento da população. O mesmo, né? O presidente do Sindinap defendeu que a proposta é uma forma de movimentar a economia, já que, segundo dados apresentados durante o lançamento da campanha, 70% dos municípios aqui no Brasil, pessoal, tem como principal renda a dos aposentados e a dos pensionistas. O que isso quer dizer, Tiago? Quer dizer que em 70% das cidades aqui do Brasil, quem movimenta a economia é o aposentado e é o pensionista. Olha só que importante. Então, você dando um reajuste a mais, um pouco melhor para esses beneficiários, isso faz com que toda a economia ande um pouco melhor também. Faz sentido, né? Se 70% das movimentações da economia aqui vem de aposentados e pensionistas, significa que, se o dinheiro está com o beneficiário do INSS, ele vai movimentar cada vez mais. Então, o próprio Milton Cavallo, o presidente do Sindinap, ele diz o seguinte, abre aspas, a campanha agora é para sensibilizar os aposentados do Brasil todo. O que é importante é que todo esse reajuste a mais vem para o aposentado. Como eu falei, na maioria dos municípios, 70% do Brasil, quem faz gerar a economia é o dinheiro dos benefícios desses aposentados. Quando você implementa, aumenta o valor, isso, consequentemente, aumenta o consumo e melhora a economia. Eu vejo com bons olhos, mas vai depender das pressões. Fecha aspas. Foi o que afirmou, então, o presidente do sindicato. O projeto segue em fase final e vai ser analisado agora nas comissões de finanças e tributação e, posteriormente, na Constituição, Justiça e Cidadania. Por que, Tiago? Porque já foi aprovada aqui nas primeiras, né? As comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara já votaram a favor dessa proposta, desse aumento desse quinquênio de 5% no seu benefício. Então, nós já tivemos uma aprovação no Congresso Nacional dentro da Câmara dos Deputados. E eu estou 100% concordando aqui com o que disse o presidente do sindicato, Milton Cavallo. Ele falou que vê com bons olhos, mas vai depender das pressões. O que ele quer dizer com essas pressões? Significa que você é aposentado, que você é pensionista, tem que cobrar o parlamentar que você votou, o deputado que você elegeu, né? Que você votou, ajudou a eleger. Você tem que cobrar esse parlamentar para que ele vote por pautas e projetos que vão beneficiar a você, não a ele, né? Ele está lá para suprir as necessidades do povo. E quem é o povo, nesse caso? É o aposentado e é o pensionista. Então, você tem que cobrar o deputado que você ajudou a eleger. para que ele paute, para que ele vote e projetos que vão beneficiar você aposentado, você que é pensionista. Eu quero saber quem aí gostou desse aumento de 5%, dessa proposta que foi aprovada agora recentemente na comissão aí da Câmara dos Deputados e está seguindo para outras comissões. O que você achou desse quinquênio 5% para aposentados e pensionistas a cada 5 anos? Gostou desse projeto? Gostaria de receber? Deixa o seu comentário. E agora, é claro, você é aposentado, você é pensionista que quer participar do nosso método Renda Extra para ganhar mais dinheiro todos os meses, aproveite a promoção. Por menos de R$50, você pode começar a mudar a sua vida financeira daqui para frente e começar a ganhar mais dinheiro e não depender somente do NSS. Tiago, eu quero participar do método Renda Extra. O que eu preciso fazer? Você precisa me chamar no WhatsApp 054-993-951317 que eu vou mandar o acesso do nosso método completo para você aposentado, para você pensionista participar e assim como outros aposentados já estão participando, começar a ganhar mais dinheiro e não ficar dependendo somente da renda do INSS. Me chama no WhatsApp, um grande abraço para você, um beijo e tchau, tchau. Tchau.